Salve, salve galera, Heise Gamer trazendo mais um vídeo, dessa vez que eu tô trazendo, apresentando aí a atualização versão 4.0 do mapa Norte Brasil, mapa gratuito aí que é editado pelo Reinaldo Souza, né mano, o mapa aí foi lançado aí na tarde de hoje aí, não é não? E a gente já tá aí fazendo os testes aí, mais tarde à noite a gente vai tá em live nesse mapa, esse 1938 que vocês tão vendo aí é do Souza SG, como vocês pediram ele tá atualizando o 1938 e ele sim, ele adicionou um chassi 8x4 nele e ficou da hora, hein mano? O reboque que tá engatado aí é da ARC, tá? Esse reboque é o mod pago e bora lá, vamos abrir o mapa aqui, olha aí mano o tamanho que tá o mapa, hein? O mapa agora tá com 140 cidades, tá ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o que veio de novidades no mapa, é o download direcionado lá pro canal do Reinaldo Souza, é assistam o vídeo dele lá que ele mostra como ativa o mapa, tudo certinho, ele mostra algumas coisas lá do mapa também, é... tem muita novidade, muita coisa boa aí. Então galera, reposicionei o caminhão pra um outro trecho aqui, a rodovia BR-230 Transamazônica, né? Cês tão vendo aí mais um pedacinho, puxar a câmera zero aqui pra vocês dar uma conferida, ó, que da hora, hein? Vai ter um trecho aí também que eu gravei mais cedo aí que eu percorri com o caminhão, bem da hora. Agradecer ao Reinaldo Souza aí mais uma vez, né mano? Quem for lá baixar o mapa, dá uma moral lá, se inscreve lá no canal dele, deixa um like lá, deixa um comentário lá também, né? Já tem um tempão aí que ele tá editando esse mapa aí, trazendo ele gratuito aí pra galera. Então tá aí, ó, mais uma opção de mapa aí pra quem gosta do Eurotrack, lembrando que tá funcionando perfeitamente na 1.36, em DirectX 11, filézinho, mano, olha aí, ó. Tá top, hein? É, o download desse caminhão, galera, eu não sei quando que vai sair, tá? Ele tá sendo editado ainda, como eu falei lá no início do vídeo. Vamos aguardar aí uma posição do Souza, mais tarde a gente vai tá em live, como eu falei. A gente vai tá rodando com esse caminhão e rodando aqui no mapa Norte Brasil aí, em live, tá ok? Aí a gente vê aí, né? Souza vai tá na live provavelmente mais tarde. A gente vê aí com ele, se vai, quando que ele pretende colocar o download. Lembrando que tem os outros chassis, tá, galera? Pra você que não curtiu aí o 8x4, tem os outros chassis aí funcionando perfeitamente nele também. Ainda falta pôr lameiro ali, tá sem lameiro, né? Mas tá da hora, mano, tá bom de rodar, tá bom de jogar, tá interessante. Ficou diferenciado, ficou top. Então, galera, então é isso aí. Espero que vocês curtam aí, vou deixar rolando aí mais um trechinho aí de uma viagenzinha curta que eu fiz aí, e rodei um pouquinho, só pra vocês verem como é que tá o esquema do mapa, beleza? Então, RyzenGamer valeu, fiquem todos com Deus aí. Boa tarde pra vocês, boa noite pra quem for assistir o vídeo à noite, bom dia pra quem for ver o vídeo depois. E é nóis. RyzenGamer valeu, beijo no botico e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Vá em frente. Presta atenção com essa muriçoca. Tchau. 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 Tchau.